Mais de 30 pilotos de Goiás e do Distrito Federal aceleraram forte este fim de semana em Uruaçu. O Festival de Manobras Radicais foi realizado na região norte do estado pela 16ª vez. A cada ano, agrada ainda mais o público. A gente fica com medo, mas na mesma hora morrendo de vontade de estar lá dentro, é muito massa, sabe? Técnica e habilidade deste piloto goiano comprovada no Festival Brasileiro de Manobras Radicais. Foi em 2007, no Festival Brasileiro em Curitiba, a gente teve a sorte de puxar 4.360 numa pista de concreto com o VHT, que é lá, que é para os carros muito fortes para eles poderem arrancar. E a gente está em busca de bater ele de novo. Com certeza, no máximo, no final do ano, nós vamos conseguir de novo. Na pista de meio quilômetro, próxima ao Lago de Serra da Mesa, não teve só pilotos experientes. Os estreantes não conseguiam esconder o nervosismo. Estou com coragem. O coração está batendo, a adrenalina está alta, mas vou lá. Do alto, o público vibrava cada apresentação. Convite feito, desafio aceito. Agora quero sentir um pouco dessa adrenalina de fazer as manobras radicais. Mesmo em uma demonstração, é preciso capacete e cinto de segurança. Já para os pilotos, a segurança precisa ser redobrada. Fernando, que veio de Goiânia, mostra os itens indispensáveis. Banco próprio para corridas, cinto de segurança reforçado e esta barra de proteção para evitar que o teto afunde em caso de capotagem. Suspensão modificada também. O tanho de combustível tem sido modificado. O motor é totalmente diferente para ter o desempenho das manobras. Se não tiver força para ter esse desempenho, não vai.